Peixes Bem vindo hoje ao seu horóscopo diário. Tudo ficará bem desde que ninguém venha a chorar em seu ombro porque você não terá paciência para isso. Hoje é um bom dia para entorces de todos os tipos. Por isso tome cuidado com os movimentos que você faz. Sua mente criativa permitirá que você faça algo útil. Não hesite em dar sua opinião. Você achará fácil trabalhar com isso. Mas não se esqueça de fazer outra coisa depois para clarear a cabeça. A profundidade de suas convicções será persuasiva e você poderá se expressar sem falsa modéstia. A mensagem chegará. Fique de olho no seu sistema digestivo e dê uma boa olhada na sua dieta. Certificando-se de que você está recebendo a nutrição de que realmente precisa. Humor Deixe para outro dia a vontade de ficar sozinho. Hoje é um dia muito propício para se dedicar aos relacionamentos interpessoais. Você manterá a cabeça fria em relação às outras pessoas. Sua necessidade de fugir lhe trará inspiração positiva. Você estará mais receptivo à tensão positiva que as pessoas lhe dão hoje. Pare de se preocupar. Apenas aproveite e aproveite ao máximo. Amor Seus casos de amor adquirem uma nuance surpreendente. Você aprenderá muito se mergulhar nas conversas. É um bom momento para se mostrar como você é. Dar o exemplo é o seu melhor trunfo. A calma que o envolve surge com uma nova dinâmica que está ligada à concretização dos seus projetos. Este é o momento de começar a trabalhar em si mesmo e refinar alguns aspectos cotidianos que afetam sua vida amorosa. O vento sopra contra você na esfera de sua vida amorosa. Evite tentar forçar o problema, mesmo inadvertidamente. Suas dúvidas são infundadas. Fique tranquilo. Dinheiro Você vai ter que tomar uma decisão importante rapidamente. Confie no seu senso de análise. Certas pessoas vão precisar de você e vão deixar isso bem claro para você. Tenha cuidado com as garantias que são dadas. Existe o risco de um conflito com um colega. Se você mantiver a cabeça fria, você vai superar isso graças à sua abordagem objetiva. Hoje a sorte estará do seu lado. Você tem que ser mais colaborativo, não agir por conta própria. Você está sobrecarregado de detalhes e isso faz com que você tenha muitas coisas para fazer ao mesmo tempo. Antes de mais nada, priorize. A atmosfera no trabalho melhorou e o bom humor e o apoio mútuo estão por toda parte entre seus colegas. Tenha um bom dia peixes. Até amanhã.